O Cascais, desde o passado dia 1 de janeiro, tem transportes públicos rodoviários gratuitos e assim o pretendemos manter. Agora temos uma nova situação que é de ser obrigatório e absolutamente necessário nós utilizarmos máscaras nos transportes públicos, como forma de protegermos os outros e também dos outros nos protegerem a nós. Daí haver uma necessidade muito grande de os cidadãos terem acesso a máscaras. Nesse sentido que nós temos vindo a trabalhar para que todo o cidadão tenha acesso a preços baixos de máscaras e neste caso nos transportes públicos ter também máscaras gratuitas. E isso é para nós uma questão de honra que é de forma a que não custe ao cidadão dinheiro ainda para mais alguns deles em situação já de alguma fragilidade económica, se não muita fragilidade económica e por isso nós estamos a ceder máscaras gratuitamente a todos os cidadãos que utilizam os transportes públicos assim como também a todos aqueles que tenham mais de 65 ou que estejam a viver alguma situação de fragilidade quer seja económica, quer seja social, quer seja de saúde e para isso preparámo-nos com ter a capacidade mais do que suficiente para podermos abastecer toda a nossa comunidade e que vai ser necessário fazê-lo durante meses. Portanto seria incomportável nós estarmos a comprar máscaras, especialmente a importar máscaras e por isso estamos neste momento com duas máquinas que comprámos, duas máquinas que têm uma capacidade de produção de 5 milhões de máscaras por mês, o que pode parecer muito, mas que de facto ainda assim não é um valor que seja exagerado porque vai ser necessário máscaras dentro dessa quantidade que estamos a fazer. São máscaras também que nos ficam a nós mais baratas, estas máscaras têm um custo de cerca de 16 cêntimos da matéria-prima se juntamos mais 9 cêntimos de maquinaria da amortização das próprias máquinas e por isso podemos baixar para 25 cêntimos. Isto está a provocar também que o mercado, que estava a fazer preços especulativos e muito elevados nas máscaras também se esteja a adaptar e também esteja a baixar os preços do próprio mercado, o que leva a que cada vez mais há máscaras acessíveis a preços acessíveis para toda a população, mas também para aqueles que não podem ou para aqueles que têm que obrigatoriamente as usar nos transportes públicos, elas sejam gratuitas. É uma aposta que Cascais faz para que o Estado esteja presente e se há momentos em que o Estado tem que estar presente esse é claramente um deles e neste caso é o Estado local que vai estar presente junto dos nossos concidadãos para proporcionar que possam exercer os seus direitos mas cumprir também as suas obrigações. Cascais elevado às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.